Então vamos lá Pedaleiro tem que acostumar, mas eu ainda não acostumei aqui Vamos na educação aqui Bom, muito fácil de pilotar, dá uma sensação bem tranquila de pilotar ela Vamos testar freio Excelente freio Normal, né? Freio tranquilo Nada demais, nada de menos Espera aí que nós entramos na rua errada aqui Não era bem essa Mas a posição de pilotar agora sim dá a sensação mais de custom, né? Olhando parece que ela é mais uma modern classic Dependendo do ângulo, mas quando você senta nela você sente que Os pés realmente estão mais para frente Em uma posição mais custom, mais relaxada Bom, uma das coisas que a Marli falou da avaliação dela Que ela pode ser ruim para... ruim? Quando passar por uma lombada, alguma coisa Ó, consigo ficar de pé perfeitamente aqui É uma questão de ter um pouco mais de controle Com os manés, para quando você levantar você não acelerar, né? Aí vai dar experiência Tão boas as suspensões, né? Acho que... Suspensão normal Não vou nem elogiar, nem criticar Suspensão de uma moto normal Não se destaca para uma suspensão macia Mas ela tem seis regulagens de suspensão Então acredito aí que com... Alterando a regulagem para uma posição mais macia Ela fique mais... Ela consiga copiar melhor aí a... O péssimo asfalto de São Paulo, né? Olha aqui, vamos passar por um buraquinho aqui Passamos por um bom buraco ali Só para fazer um teste Não faremos mais isso E é tranquilo Suspensão normal Nada de mais, nada de menos Apesar de que ela tem seis regulagens Onde você pode aí dar uma calibrada, né? Para o seu maior conforto Posição de pilotagem é bacana Você fica aí com os pés Relaxadamente para frente Tranquilamente Numa posição realmente mais custom, né? Bem mais que a Intruder, por exemplo Que tem as pedaleiras mais recuadas Espelinhos dá para enxergar tudo Ela não é uma moto 100% sem vibração, né? Mas se você compara aí com... Com outras motos Até com a Intruder Ela vibra menos que a Intruder É o que eu estou sentindo Você sente um pouquinho de vibração aqui Quando você levanta o giro Um pouquinho de vibração nos punhos Nada de mais Absolutamente nada de mais Tudo muito tranquilo Gostei muito Muito bom pilotar Facílima de pilotar Questão de peso Que o pessoal fala dos 190 kg De jeito nenhum Bem tranquilo Sensação muito boa de pilotar Acabamento bom Acabamento ótimo Tampinha aqui Essa tampinha aqui é plástico Mas grande coisa, né? Os acabamentos são muito bons A gente pode ver Teve uma preocupação muito boa Não tem nada assim que você possa identificar Como uma coisa que não tenha tido uma preocupação O USB fica aqui do lado Opa As setas Farol Aqui o lampejador Farol ligado Desliga Aqui desligamos a moto Aqui ligamos a moto Exato Então tem fio já Já foi a moto para a moto Isso aí Royal Enfield Crescendo Já temos aqui uma Uma meteor Super nova Vamos dar uma lampejadinha Com o farol aqui Aproveitar para mostrar aqui Uma coisa bacana Que ela tem Que é esse Ela tem um halo De LED aqui Muito bacana Desligar a luz É a luz não desliga Só se a gente desligar Só se a gente desligar Ela aqui Se a gente desligar aqui Mantiver A chave A gente consegue ver Esse halo aqui Vamos botar decentemente Aqui para vocês verem Porque é bonito Tem a moto Muito bacana Gostei de pilotar Facílima de pilotar Bem tranquilo O peso de 190 kg 191 kg Não se sente O centro de gravidade É bastante baixo Claro que foi uma Uma pilotagem aqui Numa velocidade muito baixa Dentro da cidade Deu para sentir um pouco A suspensão dela A suspensão tem Seis regulagens Então Aqui Aí não vai dar para ver Provavelmente Mas Aqui estão A serrinha Aquela das regulagens Normais Que se conhece De Desamortecedores traseiros Você tem O freio ABS Nas duas rodas Claro Dois discos Disco Se não me engano De 270 E 300 Na frente ABS Diferencial bacana Para uma moto De 300 segundos Cilindradas Acabamento geral Muito bom Alguém falou Que o escapamento É muito baixo Não é nada baixo Tudo normal Não tem mais Aquele problema Do escapamento Da Classic Que passa Da moto E a gente fica Batendo Nas calçadas Nada disso O pneu traseiro Aqui É bacana É 140 Esse pneu traseiro Vou tentar filmar Um pouco mais de longe Dá pra ver Que ele dá Uma encorpada Na moto Pneuzinho De 140 Por 70 Aro 17 Atrás Aro 19 Na frente Na frente É 100 Por 90 Para quem não manja Muito Dessa numerologia 140 É a largura Do pneu 70 É o percentual Do comprimento Na altura Ou seja O pneu da frente É 100 Por 70 Para simplificar Então é 70 Centímetros De altura E 100 Milímetros Desculpa É 100 Milímetros De largura Nesse caso aqui E 70 Milímetros De altura Os pneus São pneus Seate Pneus De um dos maiores Fabricantes De pneus Da Índia Aqui a gente consegue ver 140 70 17 MC 66 P 66 P Aí ele vai dar A capacidade De carga E velocidade Que se não me engano É 66 300 quilos E P 150 Km por hora Se não me engano Tem que dar uma olhadinha Na tabela Depois eu confirmo Para vocês Uma coisa interessante É a marmita dela Fica bem escondida Ou seja, o cano aqui é limpo, ele sai da moto bem limpo Sem nada que possa tirar a linha dele, que ele sai do motor Aparentemente seria um escapamento que sairia direto Se você olhar só o cromado, no caso aqui da Estelar No caso da Fireball lá, é um escapamento que sai como se fosse direto Porém, ele faz uma volta aqui dentro na marmita dele Onde tem aí os elementos de catalisador e tudo mais Pra fazer uma limpeza dos gases e ela fica aí apta, né? De acordo aí com o BS6 Que é uma norma bem exigente A gente pode ver que a Fireball tem aquela fitinha flexiva nas rodas, né? E já a Estelar não tem O que a Estelar tem de diferente? Ela tem cores diferentes Tem o escapamento cromado Também o encosto de banco Lá a Supernova tem o para-brisa também, né? Como diferencial E duas cores Essa aqui é a mais bonita de todas pra mim Marrom e preto Uma coisa que impressionou bastante realmente o acabamento A pedaleira é uma coisa pra quem anda com o Moto Custom Tá bem tranquilo Mas quem não tá muito acostumado vai sentir que Fica um pouco mais pra frente Vai se atrapalhar um pouco O contra-pedal aqui não me atrapalhou em nada E eu não usei Mas certamente usaria aí com o tempo Porque isso aí economiza sapato Economiza Economiza sapato Economiza bota Economiza tudo, né? Então é equipamentinho Quem não quiser é muito fácil remover Passa uma zerrinha ali Acabou Se a pessoa considerar isso aí um problema Passa uma zerrinha ali